Fala galera do canal Magia Game Brasil, beleza? Vamos com a nossa live diária aqui, mais uma vez trazendo aí a gameplay de The Last of Us Parte 2, continuado o ponto onde a gente parou, que é buscar o combustível. A gente já viu aqui no primeiro prédio que não tem, não tinha combustível e temos que ir para o segundo prédio, deixa eu ver aqui para onde é que a gente tem que ir. Tá, deve ser esse aqui do lado aqui, onde tem um ônibus parado ali, que é a garagem de algum lugar que a gente tem que ir, que agora eu me esqueci, mas deve ser ali. Lembrando aí que essa live ela é transmitida aqui para a Twitch e essa live está virando série lá no nosso canal no YouTube. Então, se você perder algum dia da live, quiser ver depois gravado, é só colar lá no nosso canal no YouTube, que todos os vídeos estão lá disponíveis, beleza galera? Vou ter que chegar em uma garagem aqui, mas eu não sei onde é que é essa garagem. Wow, se liguei no tanque. Deixa eu ver se é aqui para trás. Tem esse caminho aqui. Ah tá, porra, deixa eu ir pelo outro lado que tinha uma passagem ali. Você ouviu? Ouvi. Infectados. Perdi dentro do tribunal. Vai ser uma merda, né? Bem, pelo menos a gente tá preparada. Do que? Do que? Do que? Do que? Do que? Do que? Beine o quanto? Não sei. Um. Do que? É, tem que explorar o mapa para achar material, achar item. Ah, por ali? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa por aqui. Opa, valeu alvinegro. Obrigado aí por acompanhar a live. Obrigado. 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 Porra garota. Obrigado. 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 Tenho os três. 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 Tenho um lá atrás. Tenho esse aqui. Tenho os três. Tenho os três. Tenho os três. Boa tarde, Ovilhegro. Valeu, valeu, obrigadão. Tá, agora tem um dentro da sádio e um lá na frente, né? Tá, deu tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, tá fechado, não dá pra ir. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 t Estacionamento. A gasolina estava dentro, né? Ah, era o que o bilhete dizia. Bom, vamos descer para ver. Deve ter feito por merecer, imagina. Aí dá para entrar ali. Tem essa casinha aqui. Ah, deve ser essa porta aqui. Trancada. E até que inseri o código. Não, porra. Diário. Relógio. Não, porra. Não, porra. Não, porra. Não, porra. Não, porra. Será que é esse 0451? Não, porra. Não, porra. Está lá mesmo. Pode revestir os primeiros. O portão quebrou faz anos. Ah não, tá. Isso aqui é a combinação do... É a combinação do portão. Ah, está ali. Está no quadro ali. Caiu o papel aí no chão também. 860722. 860722. 860722. É. Ah, moleque. Beleza Eita, che è d'acqua Opa, tudo bom? Obrigado por acompanhar a live. Opa, tudo bom? Fiquei parado, porra. Aí não dá, né? Opa, Frartis Rio, beleza? Ah, tá, porra. Pensei que era a Dina aqui. Ah, caraca. 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 O que você está fazendo, pô? Jesus, eu acho que foram todos, os caras da Feather nem chegaram a sair da garagem. Jesus, eu acho que foram todos, os caras da Feather nem chegaram a sair da garagem. Jesus, eu acho que foram todos, os caras da Feather nem chegaram a sair da garagem. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se tem alguma coisa, pra depois seguir. Vou ter que pegar gasolina aqui no estacionamento. Ah, é ali. Pegar gasolina aqui. E aí, pera. E temos gasolina. Nossa sorte mudou. Para de gorar o negócio. O portão do pé da Feather está chamando a gente. Agora, como que a gente sai daqui? Como que a gente sai daqui? Deve ser ali pra aquele buraco. Deixa eu ver se dá pra empurrar algum carro pra lá. Deixa eu ver se dá pra caros. Aqui não dá para subir mais Então tem que resolver por aqui mesmo Ah, tem que levantar aquela porta ali Vamos lá então Ah, tem um mecanismo aqui Não tinha nem visto isso aqui Porra, o cavalo já está até esperando Tá, estou ali e tem que voltar para o portão aqui Estrela É o nome do cavalo E você? Hum, idem Saudade de ter um teto para mim Tipo, eu sempre sonhei em arrumar uma fazenda Logo na saída de Jackson Mas por que não ficar na cidade? Sei lá Queria ter espaço de verdade Deve ser solitário Só se você estiver sozinha Então tá E a gente ia fazer o que na fazenda? Criar ovelha? Vaca? Tá me zoando? Não Na verdade parece Bem legal É, foi uma aventura Ainda não achamos nada Ei É a cidade grande A gente mal começou a procurar Ah, estou sabendo Achei que a gente já ia topado com um deles É esse aqui mesmo Tem que botar a gasolina ali Para abrir o portão lá Só que vai ter que botar o código primeiro Beleza Foi Foi a combinação Esses geradores velhos são meio temperamentais Daí pode ser que demore Ah O que você estava dizendo? Nada não Deixa eu ver qual é a combinação Primeiro que eu não lembro Cinco, três, quatro, cinco Deu certo? É, nenhum comitê de blocos Ou então estou esperando a gente Bora procurar uma entrada Fica de olho naquelas janelas É por isso que é WLF É o portão leste 1 Deu certo? Fica de olho naquelas janelas O efeito está saindo. Porra, não era para atirar não cara, era para recarregar, cacete. Não, não era para atirar não. Porra, atirei sem querer, cacete. Não, não era para atirar não, era para atirar não. Então, todo mundo que estava aqui eu chamei lá para fora. Está fresco. E tem uma daquelas insígnias de medo. Parece que eles não conseguiram fugir com a gasolina. Que bom, né? Se esses coisões que mataram o Juro tivessem sido mortos por um infectado, eles iam estar mortos igualzinho, ué. Isso não tem cara de justiça. Já que estamos aqui, melhor catar tudo o que der. Tá, aqui acabou. Vamos embora entrar na porta aqui. Ver qual é. Porra, leva o cano com você. Isso. Porra, que mais tem a gasolina aqui. Também não reconheço. Tchau. 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 Tem nada aí no armário, não? Porra, podia ter um itemzinho aí no armário. Nada na gaveta. A maioria das gavetas que eu abro não tem nada. Mas nós devemos revelar novas linhas de melhoria. Ah, beleza. Furtividade. Isso que eu ia falar. Banheiro tem que ter medicamento. Deixa eu ver aqui o que dá para fazer. Tem que segurar até o final. Ah, dá para fazer isso aqui? Tá, faz isso aí, então. Beleza. Ainda dá para fazer? Ah, dá para fazer mais um ainda. Faz logo um daí. Ah, agora liberou a furtividade ali, maneiro. Fabricação mais rápida. Fabricar silenciador, maneiro. Libera isso aí. Ah, tem documento aqui dentro. Ah, tá, 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 tá. Outra cartinha. Valeu aí a galera que está acompanhando a live. Obrigado aí pela moral. Valeu pela força aí mesmo. Opa, arrumou o Pro. Beleza, cara? Valeu aí por acompanhar a live. Tranquilidade, tranquilidade, tranquilidade. Mesmo estando jogando esse troço tenso aqui, mas está tranquilo. Sempre troca esses botões de correr e de escutar. Que porra aconteceu aqui? Foi o Tomy. Isso aí? Sem chance. Certeza que foi ele. É um dos caras que mataram o Jolo. Porra, tem outro aqui. Este 17302. Ele usou um contra o outro. O João me explicou. Você faz uma pergunta para um cara, mas ele não pode falar. Ele tem que escrever. Depois pergunta para o outro. Se as respostas baterem, é que falaram a verdade. É outro código de portão. O que está acontecendo? Isso acabou de acontecer. Ele não deve estar longe. Pode sair por aqui. Talvez acusar o tom. Ah tá, deu a volta. Dá pra pular ali, deixa eu ver. Nada aqui. Você falou que o Tommy tinha passado por isso, mas... Puta merda. Eu sei. Você tá bem? Bonito, não é? Não quero que você leve o Tommy a mão. Ellie, se fossem os assassinos da minha mãe amarrados, eu faria coisa pior. Eu boto fé. Você cuida do gerador. Eu vou abrir o portão. Você lembra do código? O que tá escrito em sangue? Isso. Consegui. E eu? Consegui. Isso. Mas a pergunta é... Pra onde você leva a gente? Melhor a gente procurar abrigo pra passar a noite. Se pá num lugar alto pra gente poder ver bem as redondezas. Boa ideia mesmo. Tá. Bora procurar um prédio aberto. De preferência ser infectado. Ou um WLF. Loucos. Ah, tá bom. Ainda tem um pouco daquele coração de amêndo. Tá com fome? Hum. Tô não. Você devia comer alguma coisa. Ai meu Deus. Que foi? Eu tô parecendo a minha mãe. Eita porra. Coitado do cavalo. Que susto caralho. Coitado do cavalo. Que sacanagem com o cavalo. Caralho tem um susto nessa porra. Ah, tem que andar. Ah, pegar a arma aqui mesmo. Porra, de novo. Outro chute na cara. Ai é foda em. Toda hora um chute na cara. Como acharam a gente? Perguntei por um cara com uma puta cicatriz no rosto. Hum. Engraçado. Quantos estão com você? Só vocês duas? Não dá pra parar a gente. Jordan! Você tinha que estar procurando a outra. Que porra é essa? Sabe o contrabandista que a gente matou hein Jackson? Sei. Essa mina tava lá. O que? Estão atrás da gente. Largou a faca na cadeira. Eu disse que tava todo fudido. Temos que levar lá pro Isaac. E contar pra ele tudo o que tá rolando. É. Eu acabei de falar com ele no rádio. E tem uma ordem nova pra gente. Matar todos os introsos. Oh, peraí, peraí, peraí. Isso não faz o menor sentido. Tem uma ordem direta cara. Não. Vamos falar com ela. Vê o que ela sabe. Ah, eu tô cagando porque ela sabe. Você viu o que ela fez com os outros? Você não tem ideia de quanta gente pode estar com ela. Pode ser uma cilada. Eu não tô nem aí pra quanta gente tá com ela. A gente encontra e mata. Para pra pensar só por um segundo que seja. É a frente do caralho. Menina! Jisus! Vem lá. Pina! Pina! Mais uma pra garantir! Mais uma pra garantir! Ah, porra! Você tá bem? Mais ou menos. Ellie, Ellie. É melhor a gente ir. Alguém deve ter escutado os tiros. Olha. Ela é um deles. Vem. Depois você vê isso. Tinha uma estação de TV naquele mapa? Porra, eu nem sei. Vem! Porra, Ellie! Pega logo a pistola dele. Onde está a cobertura? Onde está a cobertura? Onde está a cobertura? Onde está a cobertura? Não pega elas! Eu tô com tudo. Não volta por ali. Um? 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 Um, dois, três. Um? Um. Um? Um? Um, dois, três. se tem alguma coisa aqui dentro calma aí pô é assim não tem troço aqui com esse cara aqui ó o 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 bora o 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 silenciador beleza não dá pra mexer aqui fabricação mais rápida tá aprende-se aí o 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 se eu precisar dar um tiro não gasta ele o 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 se a garota da tira caiu os dois no na armadilha aqui acho que a gente teve que descer acho que a gente teve que descer acho que a gente teve que descer o 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 deixa eu ver lá no banheiro se tem os dois últimos a 13 então é 5 5 0 1 3 3 13 não né 3 3 5 5 0 1 3 3 5 5 agora foi é que o papel tá faltando os dois últimos a coldre coldre é bom ah lá agora apareceu a outra beleza tá bom vambora tem que ser aqui pelo cantinho e eita caralho quase que eu fui ah beleza aqui é pra mexer nas armas melhoria cadência estabilidade quanto que é 50 coisa já foi capacidade também tá o mais impressionante que eu que eu achei dessa bancada aqui é que pra ela para a primeira coisa que ela faz é acender a luz ligando o filtro de luz muito maneiro muito maneiro isso cara esses detalhes que tá sinistro tá aqui não dá nada que eu não tem mais peças ali tá olha lá olha lá apagou muito maneiro cara olha que a garota parada do nano no escuro ali olha que a garota parada eu hein e aí ó e aí ó frão meida deixou recado aqui ó e aí 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 ó tá bom bora ó chega a tenemos la e aí e aí e aí e aí e aí por onde eu passo aqui tá fechado tem que sair ali pela janela mesmo tem a garrafinha aqui mais disso e ainda dá pra passar a caralho a data tem que passar por dentro aqui tem outro aqui peraí dina tem que voltar aqui também não dá pra passar dá pra subir aqui não dá pra subir na caçamba aí também não dá pra entrar aqui dá pra passar pelo cantinho não 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 dá pra subir aqui aqui tem corda e agora vou descer dos dois lados do caminhão mas os dois lados tem troço ah já sei porra porra tá vambora não é agora não 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 é já vi o joel fazer isso com certeza cadê a bomba aqui mesmo sai de perto né tá merda fica embaixo tem armadilhas na escada dá pra detonar não aqui tem que voltar ali subir por aqui e dá pra tirar daqui tá só esperando a gente lá fazendo barulho do cacete ali cuidado e 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 a machadinha da pra e e e e Beleza Machadinha dura mais Beleza Isso não foi mesmo, doutor Quem fez essa coisa? Não sei lá Mas é um recado Acabou de acontecer Espero que não Mas fica de olho aberto Dá pra subir ali É aquela pichação de novo Quem são esses caras? Mais uma vítima da WLF Olha que maníacos da porra Nesse jogo No segundo Nesse Parte 2 Tem várias facções Tem diferentes facções Então Além dos infectados Ainda tem que lidar com essas facções Vamos subir Tem mais nada aqui por baixo Vambora E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Aqui a outra subida. Tá. Dá pra descer aqui? Não. Então é só essa porta aí mesmo. Ela tem que subir ali. Por onde? Vamos lá. 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 Vai até aqui o cantinho aqui. Vai parada assim que tem que estar ligado. Opa, escopeta. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar uma vasculhada geral aqui para pegar todos os itens. Aí, outra cartinha, deixa eu ver aqui, Kimi Mela, dá para descer, é só subir. Último andar. Tensão pura. É, ela. Lia. Certeza? Sim. Acho que o universo queria mesmo matar ela, né? Ela não tem nada. Roubaram tudo. Não. Esconde-o, esconde-o. É, ela. É. Fica perto de Jackson, né? Olha esses sorrisos, porra. É, ela. Foi ela que matou ele. Três já foram, né? Três já foram. Sim, avião dois, mas escutam? Unidade de apoio ninja a caminho da estação. Repetindo, ninja a caminho. Melhor a gente vazar. Enfim, ela. Ela morreu. Como você está? Tô puta que a gente não falou com ela. Pois é Mas ela não mexeu com ele Merda Você abaixa Como a gente vai? Alguém vai pro rádio comunista e fugir Comigo Deve estar todos lá em baixo Ah tá ali em baixo Ah tá ali em baixo Ah subiu um lá Tem outro subido aqui não tem? Tem Ah 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 Tá, tem três. Ah, tá ali atrás da porte. Peraí, calma aí, mulher. Peraí que eu tô coletando aqui. Tá ali embaixo já. Ah, tá ali atrás. Tá ali atrás. Peraí que eu tô coletando aqui. 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 Não vai servir por hora. Vamos nessa. Um pouco de entrada. Esporas à frente. Máscara. Tá. Peraí que eu tô coletando aqui. 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 usando proveito com ele foi coletando aqui. Peraí que eu tô coletando aqui, Motorsport, tá ali atrás. Ah, puta merda. Não era assim que eu tinha que fazer. Cadê o outro joelinho? Cadê o outro joelinho? Cadê o outro joelinho? Cadê o outro joelinho? enquanto isso a gente vai passando embora gina vai for her Ai, que merda. Vamos lá. Você está bem? Estou. Valeu. Gata, estou bem cansada. É, bora sair daqui. Vambora. Acabando já. Ah, está bloqueado. Talvez por aqui? Jure-se. Você ouviu do que chamaram hoje? Cicatrizes? Pode ser eles que fizeram todos aqueles murais. E estriparam aqueles lúdulos. Essa cidade é toda de psicopatas na porra. Não medi. Tem uma abertura aqui. Que porra. Fala pra comer, beleza? Meu Deus. Você já viu coisa parecida com a missão? Baiacus tem esporos ácidos, mas pelo som não parece um baiacu. Seja lá que porra estejam enfrentando, melhor deixar se matarem. A abezinha pra modificar a arma aqui. Caraca. Só dá pra mexer mesmo no revólver. Não. Vambora. Tá bom. Qual é o plano? Tem outra escada ali. A gente chega nela. Vai servir. Não. Carregar não. Eu tenho que correr e agarrar lá. Toma a distância. A escada quebrou. Porra. Tem uma porta ali. Tem uma porta ali. Bora, sai daqui. Toma, cuidado. Eu ajudo. Eu ajudo. Porra. Vai, vai. Puta merda. Eu vou ter que descer lá, né? Não quero descer não. Eu vou ter que descer lá. 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 Tchau, tchau. 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 Cuidado! Tchau. 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 Dá pra entrar aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá, outra porta aqui. Parece limpo. Tchau. 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 Não é pra cá que eu tenho que vir, não. Tem papel aqui atrás. Espera aí. É uma... Figura. Tá, beleza. E agora? Parece limpo. Até onde dá pra ver. Que bom. Trópegos. Como se os outros já não fossem ruins. É assim que é a natureza. Ah, bom. A natureza é Kuzuna. Ah, deve ter algum jeito. É pra cá, velho. Bom. Deve ser pra cá. Merda. Trópegos. A gente consegue. Eita, caralho. Eita, caralho. A direita. é horrível queima a porra toda é horrível queima a porra Essa daqui eu tenho que pegar Tem ali, o resto tá tudo lá pra trás, né? Beleza Esperar esse daí andar mais um pouco e sigo Não é pra cá E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Foi todo mundo pra lá, vambora então. Eu só tenho que achar pra onde é que eu tenho que ir. Foi daqui que eu vim. Eu desci ali. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que você achou? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, caralho. Tchau, tchau. Por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caramba. Tchau, tchau. Já, 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 tô quase acabando já a live, ó. Só terminar essa cena aqui, eu vou parar já. Dá pra me dizer o que você tem? Tchau, tchau. 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 Eu não vou te infectar assim, esse é só lindo. Também não posso te deixar imune. Fiz alguma coisa, vai? Acho que eu estou grávida. O que? Fica tranquila, nasceu. Por que que... O que que a gente vai fazer agora? Não. Eu só preciso descansar um pouco. Que merda. Desde quando você sabe? Atrasou umas semanas atrás. Semanas? Mas a gente podia... A gente ainda podia ter voltado. Eu não sabia. Eu não tinha certeza, eu não queria ser um fardo pra você. E o que você está sendo agora? Meu amor... Olá, vê se esse lugar é seguro. Descansa. Bom galera, é isso aí. Eu vou... Vou parar a live por aqui. A Dina está descansando ali. A gente continua na próxima live desse ponto aqui, beleza? Valeu aí. Obrigado a todos que acompanharam aí. A gente volta na... Na segunda-feira. Porque amanhã não vai ter live, mas segunda-feira a gente está aí, beleza? Valeu aí a todos que... Que acompanhar a live, curtiram, que comentaram aí. Quem está vendo esse vídeo no YouTube, não se esquece aí de... De se inscrever no canal, ativar o sininho pra notificações, curtir o vídeo, compartilhar, comentar. Tudo isso eu já no canal crescer, beleza? Valeu então, grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!